Hello everyone! Decadent pode significar decadente, algo em declínio, mas também pode significar luxuosamente, indulgente e prazeroso, principalmente em relação à comida. Listen and repeat. Seu pai desperdiçou milhões de dólares em um estilo de vida luxuosamente indulgente. Misture glamour e brilho com um estilo luxuosamente indulgente. Blend glamour and glitz with a decadent style. Este bolo de chocolate amargo é tão prazeroso. Esse restaurante é famoso por suas refeições luxuosamente prazerosas. Milhares de pessoas vêm a cada ano para o mercado para provar suas sobremesas luxuosamente prazerosas. Faça agora uma frase com decadent nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor O Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no Youtube e procure pelo podcast Melhor O Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! E até a próxima vez! E até a próxima!